194 itens de produtos eletrônicos foram apreendidos num único flagrante de policiais rodoviários federais nessa semana no município de Ariquemes. Os equipamentos estavam escondidos dentro de um caminhão no meio da carga de salgadinhos e biscoitos que tinham como destino a cidade de Porto Velho. A ação dos PRFs foi conjunta com a Receita Federal. Segundo o motorista, o material foi embarcado na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso, e seria entregue aqui na capital. Entre os produtos apreendidos estão componentes internos para computadores, como memórias, placas de vídeo, hard disk, processadores, teclados, pendrives, leitor de imagem, aparelhos GPS e rádios transmissores. O material foi encaminhado à Receita Federal do Brasil, na capital do estado.